Oi gente, bem vindo a mais um vídeo no canal, para quem não me conhece meu nome é Nayara e hoje eu trouxe 3 máscaras faciais cadeira, espero que vocês gostem esses são os produtos que estaremos usando hoje, coisas simples que todo mundo tem em casa bom, para a gente estar começando, antes da gente fazer a sovete em cadeira a gente vai estar limpando a pele com um abstrigente, uma loção se você não tiver, pode lavar o rosto com sabonete ou também com sabonete líquido e eu vou estar limpando agora, com uma rodandinha isso tira toda a sujeira e ajuda a nossa máscara, a nossa máscara penetrar a primeira máscara é a máscara de babosa, ela hidrata a pele e clareia as manchas bom, com as pontas dos dedos, fui fazendo um movimento circular em todo o rosto aplicando o gel da babosa para a nossa segunda máscara, eu usei a borra de café lembrando que essa máscara também serve como máscara esfoliante o café previne o envelhecimento da pele e a gema hidrata e acalma a pele e aí e aí e aí e aí e aí Depois de misturar a gema, eu fui aplicando em todo o rosto em movimentos circulares, não tão forte para também não agredir a pele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Misturei bem e apliquei também no rosto em movimentos circulares. O amido de milho hidrata a pele e o leite tem muitas proteínas. E em todas as máscaras, como essa e as demais, eu deixei agir por 20 minutos e em seguida enxaguei com água. O legal dessas máscaras caseiras são produtos que a gente tem em casa e você pode estar fazendo uma vez por semana. Aqui fica melhor ou se adequar melhor no seu tipo de pele. Aqui fica melhor ou se adequar melhor no seu tipo de pele. Bom, pessoal, essas foram as três receitinhas de máscaras caseiras. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.